O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões, com quem eu vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo Tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito Veio João, que não come nem bebe, e dizem, ele está com um demônio Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão Amigo de cobradores de impostos e de pecadores Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras Palavra da salvação Glória a vós Senhor Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje Jesus coloca uma pergunta triste Quase que desanimada Com quem eu vou comparar vocês? E aí a historinha que Jesus conta, o exemplo que ele usa, a parábola que ele diz Nos fala do ser humano imaturo Quem é Jesus? Jesus é a sabedoria que veio, que vem, que é Portanto esse que nós vamos celebrar no Natal e que há de vir, ele é a sabedoria de Deus Mas, a sabedoria de Deus, como o próprio Deus e a verdade Ela precisa ser acolhida pelo ser humano E aí existem algumas coisas que dificultam, às vezes, que nós acolhamos Deus Enquanto verdade, enquanto caminho Que é esse nosso lado, vamos dizer assim, mimado Esse nosso lado nunca satisfeito Esse nosso lado nunca contente E por isso, sempre crítico Sempre esperando por algo melhor Para que eu mesmo comece a ser melhor Então Jesus ali vai dizer Com quem eu vou comparar vocês, hein? São como crianças sentadas na praça Que gritam para os colegas do outro lado da praça Para os amiguinhos E o que que eles gritam? Então são as brincadeiras da época, né? Tocamos flauta Mas vocês não dançam Então vai ver que vocês não estão felizes hoje, né? Vai ver que o Brasil, sei lá, perdeu Ah, não sei Vai ver que a culpa é minha Vai ver que a culpa é da minha flauta Vai ver que a culpa é da música que eu escolhi Por isso que você não dança, né? A culpa é minha, né? Então entoamos lamentações As músicas tristes, já que ninguém quer dançar A culpa é minha Eu que escolhi errado, me desculpe Não quis atrapalhar tua tristeza Entoamos as lamentações Mas aí vocês não bateram no peito Não choraram Vocês ficam com cara de paisagem Para música alegre Cara de paisagem Para música triste Então eu não entendi O que que está acontecendo Estou começando a achar Estou começando a achar Que o problema não é a minha música Não é a minha voz Não é a flauta Estou começando a achar Que você é que não quer nada E aí um amiguinho está triste com outro amiguinho Quem é o amiguinho que está triste com o amiguinho? Jesus Deus Está na praça da nossa vida Triste com a gente Porque a gente faz cara de paisagem Deus toca a flauta da alegria As bênçãos As graças As coisas que a gente pede E alcança Todas as coisas que a gente tem E que muitas pessoas não têm E a gente não se alegra em Deus Parece que não está bom Parece que ainda falta alguma coisa A gente não consegue ser agradecido E generoso Para com o Senhor Mas Deus talvez Olhe então para nós E fale Eu acho que eu preciso mesmo É tocar uma lamentação Na vida dele E na vida dela Que são os sofrimentos da vida Que Deus permite Que Deus envia Por que não? Mas aí também a gente Não bate no peito Não se arrepende Não se confessa Não muda de vida E Deus começa a olhar para nós E fala Mas então O que que eu faço com você? Não reage a nada? Não corresponde A nada Então Essa palavra está falando aqui Queridos Do como é triste O ser humano Se tornar alguém Incapaz de aprender E incapaz de corresponder Com a flauta E as lamentações Nós podemos aprender E podemos corresponder Reagir a elas E é isso que nos amadurece É isso que nos santifica Mas a gente corre o risco Na vida De ser uma pessoa Que simplesmente Não aprende Que simplesmente Não evolui Que simplesmente Não dá um passo Nada me muda Nada me altera Nem o livramento Ufa! Deus me livrou Nem a vergonha Ai meu Deus Deus não me livrou Mas tanto uma Mas tanto uma como outra Eu fico do mesmo tamanho Daí vem a primeira leitura Que nos ajuda a entender Então essa perspectiva Do como é importante Conseguir aprender Nós lemos ali então O profeta Isaías Capítulo 48 Versículos de 17 a 19 Diz lá assim Isto diz o Senhor O teu libertador O santo de Israel O que que ele diz? Eu O Senhor Teu Deus Te ensino Coisas úteis Te conduzo Pelo caminho Em que andas Versículo 18 Se tivesse observado Os meus mandamentos Ou seja Não observou Não aprendeu Ou se aprendeu Não foi fiel Não obedeceu Mas olha o que diz Eu Senhor Eu te ensino coisas Úteis Através da flauta Através da lamentação E se eu achar Que com flauta Não aprende Eu vou tocar a lamentação E quando eu ver Que na lamentação Já aprendeu Eu volto a tocar a flauta Deus nos ensina Coisas úteis Mas aí vem então Ah se tivesse observado Os meus mandamentos A tua paz Teria sido como um rio Tua justiça Como as ondas do mar Teria Mas não é né Porque não observamos Os mandamentos de Deus Versículo 19 A tua descendência Seria Como a areia do mar Teus filhos E os filhos do teu ventre Como grão de areia Este nome Não teria desaparecido Nem teria sido cancelado A minha presença Está falando o nome Do povo de Deus Que quase desapareceu Veja Deus nos ensina É preciso observar Para que a gente tenha paz Por isso daí veio o salmo Que a gente ouviu Senhor Quem vos seguir Terá a luz da vida Mas para seguir Precisa Aprender Vamos voltar lá no evangelho Mateus 11 Agora o versículo 18 Jesus vai explicar O que que ele quis dizer Além disso tudo já Com essa história de flauta E de lamentação Quem é a flauta Quem é a lamentação Jesus vai dizer então Veio João João Batista O precursor O pregador do deserto Que não come Nem bebe Lembra Vestido com pele De animal Descalço No deserto Só penitência Só jejum Só comia gafanhoto E mel silvestre Lembra E a pregação dele Qual que era Inferno 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 Fogo E destruição Arrependei-vos Raça de víbora Porque o machado Já está na raiz O julgamento Está chegando Era só pancada Que João Batista Dava Só Os dois Pé no peito E rigoroso E áustero De uma austeridade Assim Profunda Veio João Ah Mas ele é muito duro Só pode estar com um demônio Ele tem um demônio Isso aí não é de Deus Não Para que essa braveza toda A gente não vem na igreja Para ouvir essas coisas A gente precisa tanto Ser acolhido Se nervosiz Para que está nervoso Então não pode ser João Batista Está bom Vai ver que o João Exagerou Vai ver que o João Falava muito Falava alto Gritava Usava umas imagens Muito fortes Está bom Então o problema É o João Não é o povo Veio então Versículo 19 Já que o problema É o João Veio então O filho do homem Quem é o filho do homem? Jesus Come e bebe Vai na casa dos outros Lá faz refeição Com todo mundo Não é isso? Conta a historinha De uma ovelhinha Que perdeu Nada de machado Nada de inferno Nada de fogo Nada de destruição Pelo contrário Conta a história Do filho rebelde Que volta Papai perdoa E faz festinha A velhinha que perde A moedinha A dracma A aposentadoria Mas ela acha Deus fica tão feliz Em não passar O machado Mas encontrar O filho A ovelha A moeda Perdida Não fala De fogo Destruição E desgraceira Para a gente Desconverter Ele diz assim Olha Olha o passarinho Como voa Olha os lírios Dos campos Por que você se preocupa Coloque sua fé Em Deus Não é assim Não vive sozinho No deserto Mas onde dois Ou três Se reúnem Olha É quase que um Anti João Batista Gente Jesus Foi tão diferente Não contra Nem contraditório Mas Jesus Foi tão diferente De João Batista Que E vai ser o evangelho Agora de domingo Que o próprio João Batista Que tinha lá ainda O seu grupo De discípulos De seguidores Mandou Dois Dos seus discípulos Irem e perguntarem Para Jesus Quando ele João Batista Estava preso Mandou lá Perguntar para Jesus Escuta É você mesmo O Cristo O Messias Ou a gente deve Esperar outro De tão diferente Jesus foi De João Batista Que o João Batista Se perguntou Ou ele está errado Ou eu estou errado É você mesmo Porque eu não estou vendo Nem machado Nem Então vem João O machado Isso é um demônio Vem Jesus A ovelha perdida Os líderes dos campos Vem de tudo Aos pobres Ah não Mas come Bebe Meio molengoso É amigo De um povo Ele é amigo De todo mundo Não mete o dedo Na cara de ninguém Não diz claramente Ah não É comilão É beberrão É amigo Do Zaqueu Do Mateus Parece que foi lá Outro dia É amigo De cobrador De imposto Dos pecadores Não também Não é ele Uai Mas daí ficou difícil E não é o João Batista Que você quer seguir Porque ele é muito duro Mas não é Jesus Que você quer seguir Porque ele é muito amigo Quem é que você vai seguir E aí nós tivemos Uma geração Tivemos pessoas Que não seguiram ninguém E por detrás Dessa indecisão Por detrás Dessa falta de fé No fundo O que nós temos O ser humano imaturo O ser humano mimado O ser humano que no fundo Se sente ele mesmo Deus Ou se sente ele mesmo O mais sábio Uma vez que Não João Batista não Não Jesus não Por detrás Dessa cara de paisagem Por detrás Dessa cara de coitado No fundo Existe uma profunda presunção Caramba Hein amigo Eu hein João Batista é pouco Para você Nossa Quem vê Nossa Você deve ser muito assim Top O João Batista não te serve Jesus não te serve Nós temos muito Dessa presunção E dessa alma Mimada Dentro das nossas famílias Nos nossos ambientes De trabalho Na nossa rua Entre os nossos conhecidos Existem pessoas Para as quais Nem Mário Nem Murilo Nada está bom ali não Fê Nem oito da manhã Nem sete da noite Nem inverno Nem verão Nem duas horas de missa Ou quarenta e cinco Nunca rezou Nem vai rezar Nada encaixa nele Ele é uma coisa diferente Ele é um ser humano especial Assim percebe Ele é uma coisa Não há quem o contente E Jesus está dizendo Você é uma criança Mimada Só isso Só isso Mimado Falta Humildade Humildade Que graças a Deus Não falta em tantos Não faltou em tantos Tem gente que come Da fé e da Eucaristia Quando Ou das vezes em que é Ou que precisar ser Também daqui pra frente Quarenta e cinco Cinquenta minutos Ou duas horas Você sempre comeu Porque você tem humildade Dentro de você Porque você acolhe O João Batista Você acolhe o Jesus Mas se não há humildade Nada satisfaz Aí a culpa É do outro É das coisas É da igreja É da vida A culpa está fora Nunca está em mim E Jesus está dizendo Isso é coisa de criança Eu acho que eu vou comparar Com vocês Com crianças Mimadas Na praça Com o coleguinha Chato Com o menino Mimado Que quando o time Começa a perder Porque ele é o dono da bola Ele fala Vou embora Dá minha bola E acaba com o jogo Todo mundo Mas aí Jesus vai dizer Quem é ele No final desse versículo 19 Mas Bando de chato Mas Bando de mimado Mas A sabedoria Foi reconhecida Com base em suas obras Quem é a sabedoria? A sabedoria é Jesus Jesus é a sabedoria eterna O verbo O logos Que se faz carne Que se faz homem E habita no meio de nós Mas a sabedoria Mas eu Fui e sou reconhecido Com base nas obras Veja Se é verdade Que teve gente Que não seguiu nem o João Nem o Jesus Teve gente que ao seguir João Foi seguir Jesus Teve gente que não seguiu João Mas seguiu Jesus E por muitos Jesus foi É e será Reconhecido Ele é a sabedoria E a sabedoria de Jesus Foi reconhecida E ele a própria sabedoria Foi reconhecido Com base Nas suas obras Na sua vida E nas suas obras Portanto O que Jesus está ensinando Para você e para mim aqui? Que teve gente Que o seguiu E que num primeiro momento Não gostou Da flauta Do repertório musical Da flauta Nem na lamentação Mas se deixou vencer Se deixou dobrar Pelas obras Por exemplo Está na Bíblia Não é? Quando Da conversão De São Judas Tadeu Que a Bíblia também chama Ele de Bartolomeu É o nosso padroeiro Lá da capela Eu tenho certeza Que você sabe isso Encontramos o Cristo Lá Jesus de Nazaré O que ele falou? Desculpe São Bartolomeu O que ele falou? Mas de Nazaré Vem coisa boa Num primeiro momento Ele não gostou de Jesus Porque Jesus Era de Nazaré Mas aí Vim de verde Vem ver Aí foi ver Foi ver Apaixonou Quando viu As obras Aí ele chega lá Aí vem Um israelita de verdade Homem sem falsidade Você me conhece Jesus? Como é que você pode Falar Você não estava lá De baixo da figueira? Antes do outro chamar Eu já tinha te visto Mestre Tu és o Cristo de Deus Tu és o enviado Com base na obra Eu até esqueci Que você é de Nazaré Com base na obra Eu até esqueço Aquilo que a minha O meu lado mimado Reluta A gente é vencido Pelas coisas que a gente vê Mas a sabedoria Foi reconhecida Com base em suas Obras Muitas pessoas Num primeiro momento Não querem andar com Deus Não querem andar com Jesus Mas aí a gente é vencido Pelas obras Talvez você já viveu Essa experiência com alguém Você não gostou Do jeito que pentei o cabelo Você não gostou Da roupa que escolheu O semblante O jeito meio de andar De falar Você pegou um preconceito Com a pessoa Mas aí com base Nas obras No bem que faz Ou te fez Te surpreendeu Você não sabia Fulano Você até mudou De ideia O nome disso é Maturidade Quem é maduro Muda de ideia Com base Com base nas obras Que vê O imaturo O infantil Porque orgulhoso Porque presunçoso Morre amarrado Ah, mas ele toca flauta Não gosta de flauta Ah, mas eu não gosto De lamentação Ah, mas eu não gosto De verde Ah, mas eu não gosto De vermelho Ah, mas eu não como ervilha Sabe aquelas coisas? E Jesus hoje então Está se revelando para nós Ele é A sabedoria Sabedoria que tem obras Portanto, irmãos e irmãs Reconheçamos o Senhor Com base em suas Obras Reconheçamos as pessoas Com base em suas Obras E se é pelo fruto Que se conhece a árvore Como mesmo Jesus diz Com base nas obras A gente pode até começar A dançar uma flautinha Aí caso toque a flauta Pode até começar a chorar Caso toque uma lamentação Com base nas obras Mas é Deus mesmo Quem toca a flauta Em toa lamentações É Deus mesmo Quem vai dando ritmo E estações A nossa vida Ao nosso progresso mesmo Espiritual Para que a gente possa Se converter E aí se cumpre para nós O que disse o Salmo Senhor Quem vos seguir Seja porque está seguindo O som alegre da flauta Seja porque está seguindo O som triste De uma lamentação Senhor Quem vos seguir Terá a luz Da vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Buscar em pé Momento das nossas preces Coloca a mão no seu coração E vamos rezar Irmãos e irmãs Oremos hoje Pedindo ao Senhor Nosso Deus Que nos dê a graça De não sermos como Crianças mimadas Espírito Santo Vem agora amadurecendo O nosso coração Vem agora Senhor Amadurecendo A nossa inteligência Espírito Santo Vem agora Libertando o nosso coração De tudo que é infantil Mimado De tudo que é apego Espírito Santo De Deus Muitas vezes Nós temos uma cegueira Uma infantilidade em nós Nós temos as nossas manias E os nossos preconceitos Contra a flauta Contra a lamentação Senhor muitas vezes Nós não acolhemos Nem João Batista E nem Jesus Muitas vezes Senhor Eu sou uma pessoa difícil Irredutível Teimosa Porque me falta Humildade Porque me falta Temor Porque nos falta Senhor Humildade Nos falta Temor Muitas vezes Senhor As coisas estão passando Em vão na minha vida Vem Espírito Santo De Deus Para que eu saiba Acolher a flauta Da alegria Para que eu saiba Acolher as lamentações Vem Espírito Santo De Deus Para que João Batista E a dureza Do Evangelho Me mudem E frutifiquem em mim Vem Espírito Santo De Deus Para que Jesus Cristo E a docilidade Da misericórdia Dele Frutifiquem Na minha vida Vem Espírito Santo De Deus Para que eu seja Uma pessoa Dobrável Ensinável Capaz de mudar De opinião Capaz de recomeçar Capaz de ser vencido Pelas obras Pelos fatos E pelas coisas Tira de mim Espírito de Deus A teimosia Espírito Santo A palavra de Deus Hoje diz Ele ensina Coisas úteis E nos conduz Vem Espírito de Deus E dai-nos Sabedoria Inteligência Vem Espírito Santo De Deus E dai-nos Ouvidos Abertos Coração Disponível Para aprender As coisas Úteis Espírito Santo A palavra Diz Que existe Uma paz Como um rio Muitos de nós Hoje estamos Sem paz Faz fluir Senhor A tua paz Dentro de nós Faz fluir Senhor A tua paz Dentro do nosso coração Da nossa mente Faz fluir Senhor A tua paz Como um rio Sobre tudo que está seco Árido Desértico Que haja paz Senhor Paz como um rio Dentro de nós Espírito Santo O Salmo disse Senhor Quem vos seguir Terá a luz da vida Espírito Santo Muitos de nós Estamos nas trevas Nós queremos Vos seguir Nós queremos Voltar a seguir Para ter luz E andar Nos caminhos da luz Espírito Santo Guia-me Leva-me Conduza-me Os meus passos O meu caminho No caminho Da luz No caminho Da vida Oremos Irmãos e irmãs Por todos os que nos pedem Oração também As nossas famílias Oremos por todos aqueles Que tem suas aflições Suas tribulações Suas lutas Oremos por todos aqueles Que parecem Que não reagem Nem a flauta Nem a lamentação Oremos por todos aqueles Que estão duros Frios Fechados São José Tornai possíveis As coisas impossíveis Tornar impossível São José Correspondermos Corresponderem Aquilo que Deus faz Aquilo que Deus dá Aquilo que Deus propõe Senhor Senhor eu oro hoje também Por mim Completando hoje 11 anos de padre Que o Senhor me dê O Teu Espírito Que o Senhor me faça capaz Do que o Senhor me pede E que o Senhor me dê a graça Da humildade Do temor E de caminhar na Tua luz Rezemos irmãos Pela igreja Hoje a nossa igreja Vai ordenar mais um padre Sexta-feira passada Foram dois Três novos padres Esse ano Rezemos pelas vocações Que o Senhor envia Operários para a Messe Que o Senhor envia Vocações Às dioceses De modo especial À nossa Mas também Às congregações Também às vocações Religiosas Masculinas E femininas Rezemos irmãos e irmãs Pela nossa igreja Pela nossa comunidade Que nunca nos falte Também Os corações Generosos Para o serviço Do Evangelho Acolhei Jesus Nossa prece Nossas esperanças Vós que viveis Reinais com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém